Seja bem-vindo a Taquarituba, cidade destaque de hoje. Taquarituba está localizada na região sudoeste de São Paulo, estando aproximadamente 320 quilômetros da capital do estado. Sua população é de aproximadamente 24 mil habitantes. Fundada em 16 de agosto de 1886, completou em 2023 137 anos de história. Seu fundador foi Francisco Ferreira Loureiro, que procedente de Itapeva adquiriu uma parte das terras da Fazenda Lagiado, do então município João Batista do Rio Verde, hoje Itaporanga. Francisco também foi responsável pela criação das bases para o crescimento da cidade, que se formou em torno da Capela São Roque, construída por ele. A Luciana Presentes é a mais nova loja de presentes em Taquarituba. Com muita variedade, aqui você encontra tudo em acessórios eletrônicos e paracelulares, bijuterias, maquiagens e muito mais. Venha conferir! Localizado na rua Doutora Taliba Leonel, número 761, no centro. O supermercado Doce Pão é a melhor opção para suas compras. Referência em Taquarituba e região, conta com uma ampla padaria e muita variedade em produtos. Sempre com um ótimo atendimento. Aqui você encontra a qualidade e os melhores preços. Vem e confira! Localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, número 245, no centro. Apenas em 1944, a cidade começou a se chamar Taquarituba, que significa Taquarau. Até então, não foi chamada de formiguinhas de Taquarim, São Roque de Taquarim, e por um período apenas Taquarim. Atualmente, as principais atividades econômicas da Taquarituba se conhecem pelo comércio, que expandiu e se diversificou entre o número dos anos, e a agricultura. Taquarituba é conhecida por oferecer uma boa qualidade de bebida aos seus habitantes. É uma cidade encantadora. E se você está em busca de um lugar tranquilo para viver e visitar, a gente tem uma ótima saudade. Se acompanhou o programa Uma cidade está aqui, curta, compartilhe e vá com seus amigos.